Tá combinado então, Renata? Tá combinado. Me fala uma coisa, Renata, vamos lá, depressão. Algumas pessoas, eu queria te perguntar isso, a gente falou de fé, depressão, algumas pessoas acham que criam melhor na depressão, que conseguem produzir na depressão, principalmente músicos. Ah, eu fiz um álbum, tipo, a Emane House fez um álbum completamente em depressão, a Delta Bay, a depressão... Verdade. E assim, eu já tive depressão, mas quando eu subi no palco ela sumia, ela desapareceu um pouco. O palco, ele é libertador, né? Sim. Pra criar... Como produzir com depressão e criar? Então, eu não consigo... Na depressão, na crise, no momento que eu estou com depressão, eu não consigo criar nada, não sei uma tristeza infinita. Mas assim, eu acho que na tristeza, na melancolia, na fossa, numa tristeza, eu acho que sim, você se inspira pra escrever poesias ou textos. E mais fundo na sua alma. É. Trabalhar essa tristeza com letras. Exatamente. Agora, na depressão, eu tiro o meu chapéu, porque eu... Será que elas fizeram isso na depressão? A Eby One House, sim, a Adele também tinha levado um pé. Então, mas um pé, às vezes, não é depressão, é uma fossa, né? Cara, se você percebe... Quando são compositoras, por exemplo, eu... Desculpa, Moreira, eu tiro o Casamadona, ela fez um álbum... Imagina, desculpa, fala aí. ...o tempo todo. Ela vomitou, ela fez um álbum dela, um divã. Então, por isso que é bom quando você cria alguma coisa. Meu último, você vê, o meu último espetáculo, chamava Cansei. A Cláudia trabalhou na maquiagem comigo. Eu tava cansado de... Ah, por que você saiu do pânico? A Fazenda é tudo real e tal. Eu não sabia que eu estava doente emocionalmente. Cansado do meio artístico ou cansado de comédia. E eu tava pra me internar. Tanto que na porta da clínica, onde eu moro, que é a clínica do Moreira, tem a placa lá, pintada pelo Well Rockers, que tá Cansei. Então, eu já tava num pré-aviso que eu iria mudar a clínica. Mas você vê que coisa linda o que eu vou falar pra você agora? Eu quero ouvir. O artista, até nesse momento, ele tira pedra... Tira leite em... como é que fala o ditado? Leite de pedra. Leite de pedra. Porque a gente consegue fazer arte mesmo no pior. Tira camisinha de convento. Né? Por exemplo... Que frequência é essa? A ciumenta. Tira camisinha de convento, é foda. A ciumenta, que é o meu personagem que eu faço, claro que eu já tive... eu fui traída, claro que eu já tive compulsão de loucura de ciúmes, já tive meus acessos. Hoje não, tô bem, tô legal e tal, mas assim, eu tirei algumas coisas baseadas na minha vida de ciúmes e outras coisas até pra alertar que o ciúmes em excesso não é legal. O controle não é legal. Né? Posse. Ninguém é dono de ninguém. Renata, você foi no Danilo, né? Você foi no Gentili. Ele te fez uma pergunta. Não tem como eu não te perguntar isso. Você é ciumenta? Sou. É. Eu tenho algumas coisas da personagem. Eu li alguma coisa sobre o personagem. Foi o Carlos Alberto? Como é que foi isso aí? Carlos Alberto que criou a ciumenta. E te deu esse... foi um presente, né? E me deu esse presente. Deus novamente agindo na tua vida através dos nobre. Olha que interessante. Olha o que foi engraçado. que eu ia falar lá atrás pra vocês. Aquele namorado da época do Chicago. Aham. Quanto... O ranço desse rapaz. Ele já tá de bode do cara. O ranço desse mano. Perdão. Perdoe. Qual o quê? Qual o segundo? Leonino. Aí você não pode falar nada que eu sou leonino, tá vendo? Leonino traidor, tá traído da classe dos leoninos. É. Leonino falso. Você acredita? Porque graças a Deus a ciumenta tá com bastante ascensão, meu personagem. Ele escreveu assim, quem diria... Filha da mãe invejosa. Eu não gostei do que eu diria. Quem diria que o seu maior defeito seria o seu maior sucesso? Gente, quer isso. Quem diria que o seu corno me colocou no sucesso e você ficou na sua vidinha mediuca e os seus dois filhos, seu palhaço? Eu fiquei com vontade de não responder, mas assim... Agora já respondeu por você, né? Eu sou reativa. Eu nem vi que você respondeu direito, mas ok. A questão é, por que eu tava tão ciumenta? Por que é fácil você xingar a pessoa de louca, de não sei o quê, se a pessoa tá fazendo aquilo pra... Porque você picava o chifre nela, seu filho da mãe. E a sua esposa há de te picar chifre, mas hoje em dia... Tá escrito, você vai pagar com a mesma coisa. E com um vizinho maravilhoso, mas... Não é assim. Para, para, não é o que eu te desejo. Não é assim, eu sou id. Não, eu sei, mas não é assim. Eu sou id. Mas é louco ele falar isso, que o maior defeito meu foi o meu maior sucesso. Gente, se eu tava com ciúmes na época de meninas do elenco, é porque ele tava justificando e dando motiva. Não era louca que eu tava inventando coisas na minha cabeça. Quem diria o quê, irmão? Respeita a minha amiga. Agora deixa eu te falar uma coisa. A sua personagem tá fazendo um sucesso maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Você é ótima. Obrigada. Gera ciúme lá dentro da tua personagem? Agora eu vou te colocar no... Se gera ciúme? É, lá dentro, porque tá um destaque, né? Não sei se... Tem ciúme lá? Ah, agora já não sei. Não vou falar quem tá falando. Não vou falar quem tá falando, mas você acha que tem? Você não sente isso? Você não percebe? Como é que é isso? Tem uma pessoa que trabalhou lá, que veio me acompanhar hoje aqui, uma amiga minha que veio como produtora e ela conhece algumas coisas lá dentro, ela falou que tem ciúmes, eu não sabia. Algumas pessoas que não foram até contratadas, que ficaram puxando o saco com isso. Então, eu não sabia. Essa pessoa que tem ciúmes. Hoje você sabendo disso, como é que você lida com isso? Pensando na sua saúde mental, daquilo que você conquistou, que é teu, porque é teu, né? De novo, tá amarrado, Senhor, me proteja. Me proteja, porque eu acho assim, o que é meu tá guardado. Exato. E não? Não. É diferente isso. Eu vou falar. É? É, sabe o que acontece? Doutor, de toda a nossa trajetória profissional, a sua, nós somos muito observados. Cada palavra de educação, cada gentileza, cada sorriso pra uma camareira, uma simpatia com uma maquiadora, qualquer pessoa, isso a gente faz e nem percebe. Lá na frente você é somado. Por que que não te falta trabalho? Porque você tem um histórico de gentileza, de competência, de chegar no horário. Então, você ter adoecido lá no Chicago, nunca tirou o fato de você ser uma grande atriz. Então, a gente pensa que não, somos observados o tempo todo, na nossa glória e na nossa tristeza. Porém, mantemos a nossa essência, na nossa glória e na nossa tristeza. Sim. Eu nunca pensei que depois que eu assumisse que era adicto, eu ia ter mãos pra me segurar. E me seguraram. Então, isso é mérito teu. É mérito de ser uma pessoa muito boa. Porque eu observo a trajetória das pessoas. Talvez uma situação não foi boa pra você, mas eu não posso nunca ignorar o que você fez lá atrás e está fazendo. Então, pessoas boas passam perrengue, passam, mas sempre triunfam. Eu acredito. Então, isso é mérito teu. Obrigada. É o teu mérito de ser gentil. Ser pontual, ser compreensiva, chegar no horário, não dar piti, não ser estrela. Você acha aquele dia que não rolou, se a pessoa podia falar, nunca mais venho, perdi Vocês estavam fazendo balé. Vocês estavam fazendo balé. Eu falei, você quer saber, gente? Não era pra ser. A gente tem que aceitar isso, gente. Às vezes eu não tinha que estar na minha casa. Às vezes eu ia atravessar a rua e ia ser atropelada. Entendeu? Eu tinha que estar aqui. E essas coisas nunca se fecham, né, Evandro? Essas coisas a gente sempre vai lembrar. Que eu tive no seu primeiro programa, que eu tô aqui agora e que tá tudo sendo resolvido. Eu acho muito legal. Eu acho que eu acho muito legal. Obrigado.